Outro ponto também, quando a gente fala de ansiedade, a gente precisa entender que ansiedade é uma coisa, crise de pânico, por exemplo, é outra, tá certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso falar mais especificamente sobre pânico, deixa aí, hashtag pânico. A ansiedade, como eu falei pra você, é um sentimento comum, todo ser humano tem. Alguns eventos da vida podem causar ansiedade, por exemplo, você tem um projeto pra apresentar, uma prova que você vai realizar, uma palestra que você vai dar, um evento da sua família que vai todo mundo se reunir e tal. E esse reorganizar do nosso corpo, diante do momento, diante desse evento externo, pode gerar esse estresse. Esse estresse, essa ansiedade, é um sentimento normal necessário pra gente crescer. Então, aí, você se sentir ansioso, ansiosa, uma vez ou outra, tudo bem, isso é normal, isso é comum, isso faz parte da gente. Agora, quando esse sentimento da ansiedade, ele se perdura por muito tempo, ou quando você fica oscilando muito rápido, entre tô bem, tô muito ansioso, tô bem, tô muito ansioso, tô bem, tô muito ansioso, aí sim a gente pode considerar que você está tendo crises de ansiedade. Vamos usar alguns sintomas, por exemplo. Mas, quando a gente fala em sintomas, a gente precisa percebê-los do começo, porque se eles começarem a perdurar, a gente precisa entrar com uma tomada, uma ação mais drástica, pra gente conseguir sair dessa crise de ansiedade. Qual que é o problema? O problema é que, em alguns casos, a ansiedade, todos os sintomas dela se acentuam grandemente. 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 Falta de ar, dificuldade pra se concentrar, vários sintomas. Dor de cabeça, por exemplo, insônia também, também mexe com os hábitos alimentares. Você imagina essa falta de ar, esse coração acelerado, dependendo, dá até enjoo na pessoa, ela fica com vontade de vomitar, ela fica com tontura. Você imagina tudo isso acontecendo várias vezes, picadinha, em uma intensidade muito alta. Quando isso acontece, todos esses sintomas são potencializados, a gente chama, a gente, psicólogos, chama de síndrome do pânico, tá certo? E aí, precisa, normalmente, se o caso já é grave, já acontece há muito tempo, precisa, sim, de uma ação farmacológica também. Se tá no começo, com a psicologia, a gente consegue tratar uma pessoa tranquilamente, fazendo todo o ajuste do significado que ela dá com os pensamentos, de como ela lida com os eventos estressores, de quais são os hábitos que ela tem no dia a dia dela, a gente consegue ajudar uma pessoa a sair dessa situação. E aí